Música Estamos aqui no condomínio Próximo aqui colado ao Lago Sul É uma pista exemplar para todo mundo de Brasília Música pequena, bem organizada, de boa qualidade Estamos aí com a galera Eu, o Aladim, o André Willian, o Blaibouca Todo mundo aí, rapaziada Bem da hora a pista, bem massa Um negocinho muito baixo, bem baixinho para o povo aprender mais fácil É isso aí Minirreta é baixinho, dá para ficar brincando e aprender várias manovras Tem um gatinho que é doido E tem a transilãozinha subindo Que dá para brincar de manovra muito alto Tá achando massa, é bonito Música 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 Música